Fala seus papaficha, quem tá com o celular nas mães, já se inscreve e ativa as notificações, beleza galera? Vamos jogar no Tudo ou Nada hoje aqui, no vídeo passado que eu fiz lá no Tudo ou Nada, eu pedi 300 likes e bateu em 15 horas se eu não me engano Então vamos jogar umas partidinhas aqui no Tudo ou Nada de novo, só que tem uma regra galera Teve um de vocês aí que comentou, se for brasileiro, quita, quita o jogo, só ganha se for, se não for brasileiro, entendeu? Então vamos jogar, vamos fazer essa bagacinha aí, beleza? Vamos bater aí, 350 likezinhos nesse vídeo, vamos? 350 likezinhos nesse vídeo, beleza pessoal? Compartilha aí se você puder, se você tiver um grupo aí de WhatsApp, grupo no Facebook de 8BallPull Compartilha aí o vídeo, beleza? Pede pra galera se inscrever aí pra ajudar o canal, beleza? Os vídeos agora é segunda, quarta e sexta, então você vai ter tempo aí de assistir o vídeo, compartilhar, beleza? E eu tô com outro canal também de jogos aí, só que não é 8BallPull, não é Free Fire e nem nada, entendeu? É jogo... é jogo... um monte de jogo, entendeu galera? Um jogo por vídeo, entendeu? Então quem quiser se inscrever, o link vai tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos ver aqui, é brasileiro esse maluco aqui? Ó, dá o banho aí galera, 60% de vitória Então, vamos ver o carinha jogar aí, né? Vamos ver o que ele vai aprontar aí Pegou as bolinhas listradas, ó Tem a verdinha e a roxinha ali que tá ruim Ó, encostou na bolinha dele Se eu tivesse batido um pouquinho mais forte, ele ainda tinha derrubado aquela bolinha dele ali, entendeu? Mas, como ele jogou fraco, né? Vamos coisar aqui, ó Será que essa bolinha passa aqui, galera? Eu não vou arriscar não, cara Eu não vou arriscar não, cara Eu ia arriscar, mas... Tem opções aqui, ó Tem... tem bolinhas aqui mais fáceis, né? Por que que eu vou jogar na mais difícil, Bico de Sinuca? Por que você vai na mais difícil? Ó, galera Ó o cabelão aqui, ó Meu Deus do céu, Bico de Sinuca Que cabelo de capacete é esse, meu irmão? Vai cortar esse cabelo de capacete aí, caramba Ó Joga aqui, ó Suavão No heavy, pobre Porque tem amarelinha lá embaixo, ó Beleza Também dá pra pegar laranjadinha agora aqui Suavão na nave Pásica lá Ó Pegamos isso aqui, ó Travandinha a bola Certo Travandinha a bola O que eu quero dizer é que a bola não ia correr mais pra baixo, né, galera Isso que eu quis dizer Beleza Pegamos essa daqui, ó Essa amarelinha Suavones também Certo Pegamos a azulzinha aqui Ah, não sei o que é lá Pá Eu acho que não passa uma tabelinha aqui, né Não passa, galera Não passa Então, Bico de Sinuca Se contenha Se contenha Não queira fazer o que não dá pra fazer Olha, olha Ela vai eu aprontando aqui, né, cara Pra que Pra que, cara Pra que que eu fui fazer isso, galera Ó Mas aqui tá suavão Quando eu tiver uma situação assim, galera Uma dica aí pra vocês Bastante efeito E pouca força, entendeu Que daí a bolinha pega mais efeito ainda Ó Coloquei bastante efeito Eu bater fraco, ó Entendeu, galera Se você batesse forte A bolinha até ia pegar efeito Mas ia ser menos efeito, né Vamos fazer uma tabelinha aqui Vamos, cara Faz tempo que eu não faço tabela, galera Faz tempo que eu não jogo Eat Ball Pool Vamos ver aqui Eu acho que aqui vai, hein Eu acho Beleza Foi bem na manha, né, galera Até pensei que não ia cair Beleza Vamos lá Ganhamos a primeira partidinha aqui Vamos Xani 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 Vamos lá, Xani Vamos lá Vamos lá, Xani E comentem aí, galera Que que vocês tão achando Com face quentes aqui, cara Esse cabelão aqui de capacete Não dá nada, né Você se arruma pra jogar oito ball pool Fala pra mim Você se arruma pra jogar oito ball pool Não, né, cara Eu tenho certeza que não Então não é porque eu tô gravando um videozinho aqui Jogando oito ball pool Que eu tenho que arrumar o cabelo, cara Não tô nem aí, não, irmão Quero que vocês comentem aí Tá legalzinho Com a face quentes Não tá Vocês querem que eu pare Comentem aí, beleza Beleza Matamos uma, duas, três Quatro bolinhas Mentira, galera Matamos duas bolinhas Ficou Deixa eu ver Listrada, listrada Listrada O único problema Das bolinhas listradas, cara É aquela Bolinha quinze Certo? Mas eu vou nelas mesmo Peraí Só não quero Só não quero matar as duas aqui Eu tenho que matar uma só Vamos lá Na manha Isso, garoto Ó, aquela bolinha quinze ali Vai zoar meu esquema, cara Eu vou ter que pegar Essa verdinha aqui, ó Ah, caramba Vou pegar essa verdinha aqui Pá Ah, tá safo, tá safo Dá pra pegar quinze ali embaixo agora, ó Não era bem assim que eu pensei Mas tá valendo, né, galera Pelo menos vai dar pra pegar No heavy, pobre Puxa mais um pouquinho Pá, não sei o que lá Pá, ó Tum Beleza Beleza bem, cutinuca Isso aí Agora a gente pega a azulzinha Certo? Pegamos a azulzinha Cara, mas essa azulzinha aqui Ai, ai, galera Ficou horrível Passou aqui Meu Deus Ó, isso que eu falo Quando é pra você ganhar o jogo Não adianta, cara O oito ball pull te ajuda, cara Ó Vou pegar essa bolinha aqui Tomara que ela caia, né Nossa senhora, galera Nossa, bico de sinuca O que que você fez aí? Essa daqui eu merecia perder, galera Olha o que que eu fiz Cara do céu Que porcaria que eu fiz, cara Ai, meu Deus, galera Olha Cara, eu não acredito nisso, cara É que eu pensei Eu pensei em posicionar Pra pegar a azulzinha no meio depois, entendeu? Ai, meu Deus, cara Joguei muito Muito mal, cara Muito mal Ó, aqui nem precisava puxar efeito, né Mas Não, não vou nem puxar efeito nem nada, galera Eu ia fazer uma tabelinha Mas depois dessa jogada que eu fiz Aí eu fiquei até meio retrospectivo, viu, Joe? Vou matar normal Mesmo que eu ganho mais, cara Do jeito que eu tô jogando, cara Ó, só coloco efeito aqui pra trás Só pra bolinha Não seguir muito E já era, galera Deixa Perdeu aí os teus Cento e poucos casas aí, irmão Ninguém mandou você entrar no tudo ou nada Nossa, galera Que bolinha ridiculosa que eu errei, cara Essa daí doeu, cara Essa daí Vamos ver Se pegar algum brasileiro, eu saio, beleza? Mas tá difícil de pegar brasileiro agora Tá difícil, cara Ó, Juliana 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 Não, é Ana Júlia, né Não é Juliana Beleza, vamos ver aqui Brasil Então, ó Brasil 270 e poucos caras Vou mandar aqui pra ela Boa sorte Não entra mais no tudo ou nada Miseravinha Cadê, cara? É, melhor de três Ah, qualquer coisa, hein Não vou nem mandar nada, não Vou sair aqui, galera Porque é brasileira Certo Vamos doar essas fichinhas aí pra ela Certo Teimosa, né, cara É teimosa Em vez de entrar Não entrar no tudo ou nada Porque tem pouca ficha Entrou no tudo ou nada Então Se eu pegar Ó Pegamos outra aqui Jugno Titã Beleza Vamos ver aqui 70k de ficha Cara Os caras são loucos, galera Os caras são loucos É brasileiro Essa peste aqui Paquistão Aí esse daqui, cara Esse daqui Eu vou Enrepiar Vai só levar Chibata na costa Só Vamos lá, irmão Vai lá 70k Jugno Vamos lá, Jugno Quero ver o que você vai aprontar aí, irmão Vamos ver Vamos falir esse maluco aqui Bom, um já foi, né Um foi falido Já um da Albânia O cara começou a chorar No final do jogo Galera, vocês viram Aquela tacada Que eu fiz, cara? A bolinha não caiu Meu Deus É que se eu jogasse muito forte Ia ficar ruim pra pegar azul depois Entendeu? Ai, cara Aquela jogada lá foi Foi cabulosa Ó, já derrubou duas bolinhas Beleza pra nós Quanto menos bolinha O adversário tiver na mesa Melhor, entendeu, galera? Meu cabelo tá parecendo um Beleza Tentou separar o jogo dele ali Não conseguiu Travou a marronzinha dele Certo Pô, mas a gente tem umas bolinhas ali Que também tá zoada, hein Caramba, velho Vamos ver o que dá pra aprontar, né Aquela vermelhinha Aquela amarela tá ruim Também tem a azulzinha Que tá ruim A roxinha, né É roxa ou é azul, galera? Eu não sei Essa mesa dá um tchutchu no zóio, cara Ah, não Que isso Olha, cara Como que o cara derrubou sua bolinha? Ah, ele tá com diarreia, cara Dá uma porrada E em qualquer lugar a bolinha cai Eita, nóis Cara, olha Vou falar pra você, cara É complicado, viu, cara? Se ele tivesse jogado devagar Ele tinha caído Mas bem feito pra você, meu irmão Pô, jogando igual um louco aí Você vai ganhar de mim ainda, cara Sai fora, irmão Vamos lá Vamos arrepiar esse paquistão aqui, cara Ó, vamos pegar essa bolinha aqui já Ó, com efeito aqui Pra posicionar Pra pegar a azulzinha Roxinha Azul, roxo Azul, né? Essa azulzinha aqui Caramba, cara É ruimzinho de enxergar Ainda mais nessa mesa aqui, cara É só eu que fico com o zóio bugado Nessa mesa aqui Comentem aí, galera Comentem aí Beleza, ó O certo era deixar essa verdinha por último Mas se eu deixar essa verdinha por último Vai ser ruim de Ela não cai na caçapa lá embaixo Eu acho Entendeu? Vamos pegar ela aqui já mesmo, ó Pegamos ela Já pegamos a vermelhinha Depois pegamos a amarela Seguindo Fechou, entendeu? Ó Aqui Só tem Só have um problem Aqui só Ó Eu tenho que Conseguir travar essa bolinha, cara Meu Deus Bico de sinuca Com quem que você aprendeu A jogar desse jeito, hein? Hein? Quando eu crescer Bico de sinuca Eu quero ser Igual a você, cara Igual a você Ó Retinho Retinho Mas É problema Quando tá assim, galera Eu não gosto De dar de tacada Quando a bolinha tá reta Entendeu? Por que, galera? Porque a bolinha segue, entendeu? E eu tenho que fazer efeito Ó Aqui, ó Vai bater na azulzinha dele Capaz de matar até a azulzinha dele, ó Não, não, não Não, não é assim também, né? Bico de sinuca Calma Bico de sinuca Calma Vamos lá Vamos falir mais um, será? Ó Então a gente ganhou de um Da Albânia, né? Da Albânia Um Gringo Do Amo Ficho Para a Juliana E vamos ganhar de mais um Gringo Aqui do Paquistão Certo? Eu vou ganhar dele, galera Não vou dar boiada, não, cara Ó Vamos lá Beleza Nossa senhora Quase fui de branca Quase que eu fui de branca Que emoção, minha gente Vamos lá, ó Vamos ver As lisas Alaranjada cai Azul cai Verde cai Verde cai Roxinha cai Amarela cai A marrom cai Então Nós vamos Nas lisas, entendeu? É assim que Tem que ver o jogo Ó A vermelhinha Eu nem tinha enxergado ela ali, ó Tão Tão cabuloso Que é essa mesa aqui Caraca, velho Mas tá muito ruim Aqui, galera Ó Aqui eu vou fazer, ó Só os loucos faz isso, ó Não vai estragar meu jogo aí, caramba Beleza Eu peguei Aqui tava mais simples, na verdade, né, galera Foi arriscado, mas Foi uma boa opção, entendeu? Senão eu ia acabar não conseguindo pegar as lisas, cara E ainda limpei o caminho da bolinha marrom, entendeu? Ó Jogamos aqui na manha Pá Daí a gente tem essa alaranjadinha Vamos pegar ela já Ó, pegamos o azul O problema de pegar o azul É que eu posso ir de branco ali no meio, né? Então vamos pegar essa daqui, ó Olha, cara Você quer apostar que a bolinha vai pro lado da caçapa? Olha só Só porque eu falei, né? Oito balpô Se eu não falo Você faz a bolinha pro lado da caçapa, né? Beleza Vamos pegar essa daqui lá, ó Pegamos essa lá Batendo na manha Que a bolinha vai passar entre a preta e a marrones ali, ó Igualzinho, falei Não foi bem assim, né? Mas tá bom, tá valendo O importante é que passou aqui, galera, ó Pegamos essa Ó, tem essa daqui A vermelhinha vai complicar a nossa vida, cara Eu tinha que conseguir pegar essa vermelhinha já Entendeu? Deixa eu ver uma coisa aqui Se eu pegar essa daqui com efeito pra trás Eu vou ter que acertar na força, ó Ah, não, galera Pera, o que que eu fiz aqui, cara? Sabia que ia dar zica, cara Sabe quando você sabe que vai dar zica Mas você faz Só pra você ter certeza, cara? Então Foi mais ou menos isso Nossa, galera Vou perder pro Paquistão, cara 15% de bateria Sai fora daí, bateria Nossa, vou perder pro Paquistão, galera Eu sabia Eu ia pegar a marronzinha e a verde Só que daí a vermelha ia ficar ruim, entendeu? E fui já pegar a bolinha mais ruim E acabei me lascando Mas vamos ver o que que o Paquistão vai fazer aí, né? Eu tô com a vantagem Se ele ganhar Eu não perco ainda Minhas fichinhas, né? Só que o ruim é que vai pra ele Daí eu ganho Vem pra mim de novo E daí ele ganha E vai pra ele Cara, tinha que ser melhor de 3 isso daqui, entendeu? Pô, ganhava Cada um ganhava uma Tirava a negra Acabou, velho Agora Eu não entendo o que que a Minicrip Fez esse bagulhex aí Se ganha um O outro ganha uma Se ganha mais um Você tem que ganhar duas seguidas Pra você ganhar as fichas, entendeu? Eu acho Eu acho nada a ver isso daí Sinceramente, né? Ele poderia errar esse telefonezinho aí, né? Nossa Ah, Bico de Zeruca Eu não sei se você é bom, cara Se você tem muita sorte Cara, só pega o Pereba Pra jogar comigo, cara Meu Deus do céu, cara Ó, vamos bater aqui fortinho, ó Olha, olha Olha o que que eu apronto, cara Olha o que que eu apronto comigo mesmo, cara Aqui, cara Não tem nem Vou fazer o seguinte Vou pôr efeito pra cá É pra bolinha não descer, cara Se essa bolinha descer, galera Ó, a Minicrip Tá desafiando as leis da gravidade, cara Ó, essa bolinha ia descer, cara Minicrip, Minicrip Olha, tô falando a verdade, cara Que a Minicrip tá querendo chutar Irmão Entrou no tudo ou nada Você já sabe, né, cara Você já sabe, né Entrou no tudo ou nada, cara O que que eu faço aqui, galera Ganho ou não ganho Vai ficar mandando essa carinha de brabo aí pra mim Vai ficar mandando essa carinha, ó Ó, ó, ó Tum Ah, fali mais um, galera Meu Deus do céu, galera Bom, pelo menos foi concluído aí o desafio, né Peguei um gringo, fali Peguei uma BR Doei as fichas Peguei outro gringo Peguei outro gringo E fali também Então, galera Fechou, né Vamos ver a sequencinha aqui Sequência de dois Será? Sequência de dois, né Bico de sinuca, claro Então, beleza, galera Ó Cadê o anel de São Paulo aqui? Teve aí esses dias Eu já tinha, né Cadê, cadê aqui, ó Anelzinho de São Paulo Pá, não sei o que lá Certo, galera Bom Espero que vocês tenham curtido aí Esse foi o videozinho, beleza Vamos bater 400 likezinho aí nesse vídeo Valeu, galerinha do mal Um grande abraço a todos vocês E até o próximo vídeo na sexta-feira, hein Fui, seus bicudão Sexta-feira, às 19 horas Valeu Fui Fui Fui